Me liga toda hora, brilha, me xinga e chora Vou falar, tá? Quero não, não, de some, some Só tivemos um lance, culpa nessa dor Eu te garante prazer, não garante amor Sai do meu pé, meu pé, meu pé Não tem tempo que eu posso, sai do meu pé Sai do meu pé, meu pé, meu pé Nós já tivemos um lance, sai do meu pé Troca o disco por favor, foi um lance, meu amor Pena que tu se apegou, e na curva tu rodou Que papo de namorar, eu até fico contigo Aliança não é pra mim, ao gênero é pra bandido Eu não posso te agradar, me desagradando É meu jeito de viver, 12 meses por ano Quem sabe nos 35, ou melhor nos 40 Me dá pegação, a idade me aposenta Só me liga pra xingar, muita falta de respeito Mas acho que é falta mesmo de vir no meu peito Quer um polo, eu tô carinho, eu te trago, me compre Mas não vem querer herdar o seu trono de alteza Me liga toda hora, me liga, me xinga e chora Vou palá, tá? Quero meu nome, só me, só me Só tivemos um lance, tu tá nessa dor Eu te garante, Brasil, não garante, amor Sai do meu pé, sai do meu pé Mesmo que eu faço, sai do meu pé Sai do meu pé, sai do meu pé Mas ativa o meu romance, sai do meu pé Se você queria amor, eu acho que se enganou Não é se enganar, não posso ficar na vida que sonhei Então acorda desse sonho pra não virar pesadelo Não percebi em seu olhar Que está em desespero, a procura de um pá De um príncipe encantado Mas assim pra ser solteiro, não pra ser homem casado E se meu carro falasse, muita história ia contar Muito nome diferente, impossível decorar Até pensei ser um bom homem, entregar meu coração Mas nas curvas eu derrabo, isso é muita tentação E quando meu filho nascer Vai dar continuidade pra honrar o nome do pai E pegar todas na cidade Me liga toda hora Me liga, me xinga e chora Vou falar, tá? Quero não, não de some, some Só tivemos um lance, tu tá nessa dor Eu te garante prazer, não garante amor Sai do meu pé, sai do meu pé Mesmo que eu faço, sai do meu pé Sai do meu pé, sai do meu pé Mas só tivemos um lance, tu tá nessa dor Tchau, 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 tchau E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri